Bom galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez a gente vai testar o Papron, um colecionador nos Mega Drives. E caras, eu tive uma decepção porque o meu cartucho do Papron, ele veio quebrado. E emoções fortes, podemos sentir. Eu vou tirar aqui só pra vocês verem aqui, vamos de perto, né? Opa, vamos colocar aqui, ó. Ao vivo é assim mesmo, ó. E o cartucho ele já tá aberto, tá? Eu usei uma chavinha de Super Nintendo e tal, né? A gente tá aqui, ó. Aqui é o cartucho do Papron, eu vou mostrar ele aberto pra vocês. A gente vai testar, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com uma mão. Abrir com uma mão, ó. Tá. Pela primeira vez no canal do colecionador do Papron. Olha só que bonito o cartucho, ó. Olha só, dá um liga. Esse aqui é o cartucho do Papron aberto. Eu vou mostrar pra vocês ele dos dois lados, ó. Tá vendo que ele tava chacoalhando? Eu mostrei no meu último vídeo. Se você quiser ver o Unbox do Papron, clica nesse cart acima aí, ó, que eu mostro todo o Papron, tudo que vem dentro dele, dentro dessa caixa, tá? E a gente vai tá testando ele, ó, nesses Mega Drives aqui. No Mega Drive 1 original e no Genesis, né? Que é o Genesis, é a versão americana, tá? E logo mais no novo Mega Drive da Tectoy, que é esse aqui, ó, que a caixa tá aqui. Recadinho pra vocês aqui, ó. Caixas réplicas produzidas pelo Alessandro, tá, gente? Ele tem mais de 100 modelos de caixas réplicas. Olha que bonito. Olha que legal, ó. Caixa em perfeito estado. Mano, ele tem mais de 100 modelos de caixa de videogame. Se você quiser fazer uma caixa personalizada, né, o endereço do Alessandro tá na descrição aí, tá, gente? Eu fiz esse aqui do Virtual Boy, porque eu tenho um Virtual Boy ali, ó. Olha que bonitinho, ó. Já deixa o like aí no colecionador aí, ó. Então, a gente chega aqui, ó. Eu vou mostrar no papo aqui agora. E eu vou pegar ele aqui. Vou pegar ele aqui na minha mão. Ó, dá um liga aqui. Segurou. Ó, a gente vai tirar ele com cuidado, porque ele tem uma entrada aqui. Eu pensei que essa entrada era P2, ela não é. Alguém pode me informar que entrada que é essa? E olha só, ó, a chapinha, né, vem desse lado aqui pra filmar, ó. Ó, a chapinha dele ficou solta, cara. Eu não sei, né, e eu não sei como é que cola, né? Eu não sei se cola de escola dá pra colar, né? Mas dá um liga aqui, ó. Ó, não, vamos colocar aqui que tá branco, ó. A gente põe aqui, ó, a chapinha aqui. Rapaz, eu vou colocar uma colinha de escola, mano. O que vocês acham? Não dá nada. Vou colocar aqui, ó. Pera aí. Vamos ver. Olha só. Vamos ver se gruda? Não sei se vai grudar, mas vamos ver. Acho que é assim, ó. Põe aqui e aperta. Ih, deixa eu ver. É. Aí, canalha, não dá nada, hein? Ó, colinha de escola, hein, mano? Não dá nada, hein? Bom, a gente vai colocar aqui agora o cartucho, né? Será que fica? Vamos ver, ó. E lembrando que você tem que colocar essa parte aqui, essa ponta aqui em cima primeiro, ó. Colocou, certo? Aí a gente vem aqui. O pessoal falou que cola de escola era bom, mano. Pelo menos funcionou, né? A gente põe aqui, ó. Desliga aqui. Vamos ligar aqui, ó. Eu tô ligando o Mega Drive, certo? Olha só o meu segundo problema. Além da chapa vir estar quebrada, ele não funciona no Mega Drive 1 original. Aí, professor, Nader, você falou que não funciona, mas eu tô vendo aí a imagem na tela. Sim, isso mesmo. Tô com o controle 8-bit blue. E aí a gente aperta Start. Cara, infelizmente, não sai dessa tela. Fica travado. Meu cartucho ia quebrado, mano. E outra, é pra funcionar no Mega Drive original, né? Sem sombra de dúvidas. E aí acaba não funcionando, né? E eu não sei o que eu faço. E o cartucho fica travado e eu não consigo jogar, né? Mas testamos eu aqui de novo, né? Então vamos testar agora no Genesis, né? Então vamos aqui, ó. A gente desliga. Desligou. Aí a gente vem aqui, coloca no Genesis, tá? O Genesis tá aqui. Peraí, deixa eu colocar certinho. A gente vai colocar no Genesis, né? A gente tira o cabo de força, coloca o cabo de força aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. A gente coloca o cabo de força. Eu tenho dois cabos. Agora eu vou mudar aqui, ó. Nós estamos no vídeo 4, nós vamos mudar aqui pro vídeo 2. Isso. Agora a gente liga no Genesis. Vamos ver se funciona? Ó, funcionou. Tanto é que a mensagem é diferenciada, né? Ó, dá um liga. Aí você fala, colecionador, por que que tá funcionando no Genesis e no Mega Drive não tá funcionando? Cara, eu não sei. Primeiro a plaquinha, ela veio quebrada. Depois ela não funcionou no Mega Drive original. O que já foi motivo de depressão. E eu ficar falando, caramba, mano. Não era pra estar funcionado nele e acabou não funcionando. Não sei o porquê. Mas a gente vai fazer um teste no novo Mega Drive da Tectoy. Isso mesmo, né? E nesse Mega Drive, como eu já tinha dito pra vocês, agora é a melhor hora de você comprar um novo Mega. Graças às atualizações do Rafael e do Neto, agora é a melhor hora de você comprar um novo Mega. E detalhe, nós vamos fazer um teste tentando dumpar a ROM do Papron. E aí também eu vou falar algumas curiosidades, né, mano? Cara, tá rodando liso, né? Engraçado que rodou no Genesis, mas não rodou no Mega Drive, cara. É triste, olha os sprites gigantescos, né? É um negócio assim meio duvidoso, né? O porquê que... Ah, colecionador, seu Mega 1 não é original? Sim, ele é original, ele funciona perfeitamente. Mas eu não sei o porquê que ele não funcionou. Tanto é que eu já testei vários acessórios nesse Mega. Eu tenho um dilema, né? Se funcionar no Mega Drive 1... Assim, tem que funcionar no Mega Drive 1, porque o Mega Drive 1 é o original. É o ápice. Todos os meus acessórios funcionam ali, né? Mas só o Papron não funcionou, cara. Não sei o porquê que isso foi acontecer. E eu tô meio tenso com isso, né? Ó, dá um liga. Ó, mostrando aqui, ó. Tá funcionando agora. Eu vou desligar. Eu vou colocar ele novamente. Vou tirar ele daqui. A gente vai colocar ele aqui, ó. Dá um liga. Colocamos. Tira-se o cabo de força. Coloca o cabo de força aqui, ó. Ligamos o novo Mega. A gente liga. Pá! Ligamos. Opa, vou desligar. Vou trocar o canal da TV, que é o canal 4. Aqui, ó. Colocamos aqui no canal 4. Ligamos. Ele vai aparecer uma outra mensagem aqui, ó. E aí, mano? Eu não sei. Eu queria saber de vocês. Mais alguém passou por esse problema? Mais alguém teve essa dificuldade? Relatou? Eu não acredito. Não sei se eu sou o único, tá? Então, se alguém passou por esse problema, utilizando o Mega Drive 1, comenta aí. Põe no seu comentário aí, que a gente vai ler. A gente vai estar respondendo. A gente vai pesquisar, saber o porquê. Mega Drive 1, original, eu só tenho um, né? Então, ficou meio difícil, né? De eu saber, né? Se é esse Mega que existe algum problema, alguma incompatibilidade. Eu já tenho certeza, já me certifiquei que esse Mega Drive é original, tá? Então, um Mega Drive 1 original não tá funcionando. Então, é questão de se duvidar. E é claro, né? O novo Mega Drive da Tectoy, a gente vai tentar dumpar essa ROM do Papron, tá? O cartucho veio aqui, né? Inclusive, eu tenho um outro card do Pure Solar pra Mega Drive, tá? Clica aqui nesse card aí, que vocês vão ver aí o Pure Solar, né? E é isso, tá, galera? Infelizmente, não funcionou. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E a gente vai testar no novo Mega Drive já no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho